Você que é fã de Asphalt, eu tenho uma ótima notícia para você. Entretanto, também tenho uma má notícia, mas vamos começar pelo começo. A ótima notícia é que o novo Asphalt Street Storm Racing está prestes a ser lançado, isso mesmo. Recentemente já vazou aí alguns screenshots aí da Google Play, falando que o APK já está na Google Play lá, mas não está lançado, está restrito a poucas pessoas, entendeu? Já tem o Link, ele já foi lançado em Soft Launch para iOS, entretanto não consegui baixar, porque possivelmente lançou somente para Filipinas e a minha conta é uma conta do Canadá. E também no Windows Store, só que consta como ainda não disponível. Ou seja, o jogo já está em todas as plataformas, porém não foi lançado oficialmente, galera. Eu vou deixar alguns links na descrição, tá? Caso você queira tentar baixar de qualquer forma. Principalmente se você tiver iOS, você conseguirá baixar em Soft Launch se você tiver uma conta da Filipinas. Agora vamos para a má notícia, nem tudo são flores. O Asphalt Street Storm Racing, ele é mais um jogo no estilo Drag Race, galera. Ou seja, para quem já jogou aí CSR Racing, sabe do que eu estou falando. O jogo, ele virá numa característica de rachas, com modo PVP em até 4 jogadores. Isso mesmo, haverá multiplayer. Então, é aquele joguinho de racha, onde você tem que passar de marcha no ponto certinho ali, entendeu? Para conseguir se sobressair perante o seu adversário e ganhar o racha. Então, basicamente, é uma spin-off da série Asphalt que vai ser baseada em rachas. Porém, é aquela coisa monótona que você enjoa rápido, assim como todo jogo Drag Race. Porém, o universo de customização do game será imenso, galera. Então, no mínimo, vale a pena esperar e jogar e ver na prática se será isso mesmo. É isso que eu tinha que trazer para vocês e aguardem mais informações aqui no canal. Deixe seu gostei. Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para notificações. Estamos juntos. Eu fui! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.